É 20kg? É 20kg? É 20kg? Mas ela tem mais, então eu tenho que fazer. Mas o peso era quando? Foi bem dele, o avô. Tava 20kg? É. Tava 22kg. Aí assim, ó, passando, bem tudo passando cadernos. Eu vou ter uma coisa, eu vou ter uma coisa. Esperar o pessoal entrar aí Boa tarde aí, galera Daqui a pouco a gente dá início aí Daqui a pouco o Inácio entra ao vivo aí também Para a gente começar nosso bate-papo aí Nossa conversa Já me comuniquei com ele aqui Só esperar mais pessoas entrarem aí Não sei se a conexão está legal aí Vocês vão falando aí, vão comentando Deixa eu tentar Convidar o Inácio aqui Conseguiu aí, agora sim E aí, Cauê O Inácio Esperar só o pessoal começar a entrar aí Acho que o Instagram vai avisando O pessoal que não está online A gente começa aí Nosso bate-papo aí Trocar uma ideia aí O pessoal Tirar algumas dúvidas aí Que o pessoal tem Está me escutando legal aí, Inácio? Estou, estou escutando bem Estiver falhando aí Vai dando um toque aí Que a gente vai Vai se acertando aqui O pessoal já está começando a entrar aí Deixa eu ver Eu marquei para 4 horas Ainda é 15h43 aí Que horas é aí, Inácio? Fuso horário? Agora 12h47 aqui 12h47, é É uma hora, como você falou Por causa do horário de verão, né? É, com o horário de verão Diminui para uma Mas o... Diminui para uma Confuso horário Vou esperar o pessoal dar uma Entrar mais gente aí E mesmo que o pessoal Não entre bastante gente Eu vou estar deixando disponível Tanto no Instagram Como no... Na minha página do YouTube também Aí a galera pode acompanhar depois Pessoal que não tem tempo aí Para acompanhar Agora, nesse momento Pode acompanhar depois Vai ficar gravado lá Como é que está aí? Está calor? Está frio? Aqui está calor hoje Está calor, né? Aqui nós está Está na época de frio, né? Então está bastante frio Aqui até setembro Comecinho de outubro Ainda dá Para ficar de camisa É, eu vi lá Os conteúdos que você me mandou lá Caraca Neva, né, velho? Bastante Eu vi lá Caraca, o carro coberto de neve Não, isso aí é pouco Isso é pouco Mas aqui neva muito Eu vi, eu vi Realmente, caraca É de ficar com medo até Bastante neve mesmo E aí, como que está aí o Brasil? Está frio aí? Então, está... Estamos na época de frio, né? Está bastante frio Esses dias aí fez um frio mesmo Pesado Não como ainda é mais Para a gente aqui Já fez um friozinho Todo mundo já tira o casaco do armário Não tem jeito Mas... Mas dá para dar uma segurada, né? Aí eu acho que, caraca Tem que se agazelhar legal Eu vi na sua casa Tem lareira, né? Tem Tem que ter, né, Inácio? Tem lareira Tem aquecimento central Que a lareira a gente não usa Não dá para ficar sem, não, né? A gente usa aqui A gente usa o... O aquecimento central, né? O Healer Porque... Que é o que aquece a casa inteira Aquece a casa... Chega a aquecer a casa inteira, Inácio? O Healer aquece a casa inteira A gente não usa lareira Lareira é mais para quem? Eu tenho um exemplo Quando você tem Tempestade de neve Você tem Algum storm Alguma coisa forte Busca cair muita energia Então, para quem tem Healer elétrico Se perder energia Você perde o aquecimento da casa Então, aí... Aí a lareira funciona, entendeu? Aí você toca fogo E manda bala para esquentar a casa No nosso caso aqui O nosso aquecimento é a gás Então... Então não tem problema Se cair energia O nosso aquecimento mantém Mas chega a gastar bastante, Inácio? Gás ou não? Então... Eu não tenho, assim, essa base de preço Porque como está tudo incluído No preço do aluguel Então a gente não paga nada por fora Ah, tá Entendi Aqui a gente... Eu comprei, né? Esses dias aí Um aquecedorzinho pequeno E quando liga Aí já faz maior calor, cara Já faz maior calor Aí tem que desligar Mas aí eu creio que Tem que ser legal mesmo O aquecedor Porque não dá para dormir, não E é tanto que as casas Como em filme A gente vê que É de madeira, né, cara? Acho que já é próprio para o frio, né? O isolamento Puta! As casas aqui A maioria A maioria, assim, 95% É tudo madeira É difícil você ver uma casa Realmente de alvenaria Mas Além dela ser de madeira Não é por causa Não é a madeira Que isola o frio É o sistema Que eles têm De insulation Eles fazem uma proteção Entre a madeira Eles colocam uma camada De insulation Que é o que Segura o frio Eles fazem isso Para depois continuar Entendeu? É, então Eu acompanho Eu acompanho o Discovery As construções Que o pessoal faz E realmente Como você está falando Eles fazem Essa Primeiro Uma armação E depois Põem alguns isoladores, né? Que é para Isolar O frio Junto com o aquecedor Vai dar aquela Aquecida legal mesmo É Mas mesmo assim Mesmo assim No inverno Se o aquecimento Não estiver ligado Você não consegue não É muito frio Tem uma cachorrinha aqui Aí está fazendo barulho Para caramba Mas Mas é bem Eu acho Caraca Eu acho da hora Essas casas, mano A gente via O filme E acha que é brincadeira Acho que não existe Aí depois Eu vou pedir Até depois Vamos fazer Mais ou menos Uns 20 A 30 minutos Para não tomar Teu tempo também E Tipo assim Depois no final Eu vou pedir Para tu dar uma mostrada Para o pessoal Dar um Para o pessoal ver Como é que é A casa Beleza? Beleza Acho que O pessoal pensa Só vendo o filme Acha que é É ficção só, cara Mas naquele dia Você me mostrou Cara Fiquei impressionado As casas aqui São bonitas Por dentro Fiquei impressionado Mesmo Porque É totalmente Diferente Do nosso Nosso ver aqui E Legal que as casas Não tem Não tem muro É tudo Tudo aberto Tudo gramadinho Aqui não precisa De muro É totalmente Diferente A cultura A gente não pode dizer Que não existe ladrão Né? É Mas É É quase zero Então aqui Você não precisa ter portão Você não precisa ter nada A gente dorme de porta aberta Sabe? Janelas Janelas agora No verão Ficam todas abertas Quer dizer Não tem Não tem perigo O da hora E a questão do Eu deixo Eu deixo Eu deixo meu carro aberto Então quer dizer Deixa o carro aberto Inácio Deixo Aqui se você deixar O carro aberto Não vai encontrar Nada depois Não Eu deixo meu carro aberto Eu só não deixo com a chave Porque o meu carro Não tem chave O meu carro É O meu é aquele Stratstop Então A questão E a questão do Do covid Inácio Como é que tá aí? Aqui tá bem Já tá Não tá esquecido ainda Mas Tá Tá muito Já tá bem Pessoal usa máscara Pra Pra ir pros lugares aí? Não Chega Usa máscara? Aqui já foi Eliminado O O uso de máscara já Aqui você não precisa mais Usar máscara Praticamente Em lugar nenhum Tico Salvo alguns lugares Né? Se você for Num Num Numa coisa Num Como se dizia assim Num estabelecimento Médico Você tem que usar máscara Num hospital Uma clínica Se você for Num Estúdio de tatuagem Você tem que usar máscara Se você usar Um transporte coletivo Você tem que usar máscara Mas Na rua Em lugares públicos Não precisa mais Não precisa mais Rua Bares Restaurantes Malls Malls Markets Você já não precisa mais Usar máscara A Bruna Tá pegando firme Tá pegando firme Na questão da vacina Só que Em todo canto Ainda A gente Em todo canto A gente ainda Usa máscara Que dificilmente A gente Não usa Mas Mas Quem quer mesmo Não usar Mas Realmente é proibido Entrar nos lugares Sem máscara E Passível até de multa Dependendo do lugar Que a gente esteja É um exemplo Na praia Na praia mesmo Teve casos De gente Que levou multa E Tem que pagar Realmente Chega Arrumar até Confusão Por causa de De máscara Aqui Eu não tenho O número exato Porque eu não cheguei A Eu não cheguei A A A pesquisar Mas se eu não Tiver enganado Eu acho Que 70% Quase 70% Da população Americana Já está vacinada Eu não sei A diferença No Brasil Quantos porcentos Da população Que está vacinada Eu não sei Porque Geralmente eles postam Por cidade Mas eu também Não pesquisei Não cheguei a pesquisar Mas eu sei Que realmente Já estão pegando firme Estão vacinando Bastante gente Mas é que Aquele negócio Infelizmente Aí não foi levado A sério Quando deveria Ter sido Entendeu Aqui não Aqui desde o começo Foi levado Muito a sério Sabe Eu tenho como Falar Porque Eu tive Covid Eu fiquei Eu fiquei Realmente Eu fiquei muito mal Eu fiquei internado Eu fiquei no oxigênio Eu fui resgatado Aqui dentro Da minha casa Pelo 9-1-1 Porque eu já estava Praticamente Apagando Então eu sei Que o negócio É feio Então Aqui foi levado Muito 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 A sério Foi Bem pesado Sabe Teve muita gente Aqui que ficou Sem trabalhar Porque Não Não dava Eu não sei Se você soube Inácio A gente teve um caso Aqui bastante sério Lá na empresa Mesmo Lá no Da Swellen Que quase Quase Ficou com 5% Apenas Do pulmão Eu fiquei sabendo Foi bem sério O caso dela mesmo O Inácio Saiu até na tribuna Eu vi aqui Você chegou a ver Eu vi aqui Tanto que na hora Até mandei mensagem Para a Patrícia Para saber Como que ela estava Então Eu acho o seguinte Se o povo brasileiro O pessoal Realmente Levar a sério Isso é vencido Muito rápido Mas aí você vê Eu acompanho aqui Quanto tem Festa clandestina No Brasil Então Eu acho que Um dos maiores problemas Também É a questão Da briga política Porque a gente vive Num meio Num fogo cruzado Nessa questão política Porque Uns falam que A vacina É eficaz Outros não Aí os caras O pessoal Fica escolhendo vacina Isso Isso meio que prejudica A população Levar a sério Porque não tem Uma pessoa à frente Para dizer É isso Isso E isso Como aí Eu creio que aí Realmente o pessoal Leva a sério Porque tem governantes Que realmente Levam a sério Essa questão Né? É Você tem uma ideia Eu moro aqui Perto de Nova York Né? Daqui até Nova York É Quatro horinhas de carro Cara Eu sempre ia Em Nova York Nova York Era Sabe Sempre foi Uma cidade Incrível Cara Com a pandemia Nova York Se transformou Numa cidade Que ficou feia Nova York Aqui nos Estados Unidos Foi o epicentro Da doença Morreu muita gente lá Nova York Foi uma das cidades Que mais sofreu Foi bem Sabe Ficou bem Nova York Vive do turismo Né? E praticamente Zerou É uma das cidades Mais famosas Né? É Estados Unidos Pra você ver Nova York Deu a volta Por cima Cara Nova York Tá aberta Tudo Tudo voltou ao normal Os shows Da Broadway Eventos esportivos Tudo voltou ao normal A cidade Tá Normalizada Isso em quanto tempo? Vamos dizer Um ano Um ano E alguns meses É que a gente A gente tá em dois anos E pouquinho De pandemia Não Acho que não chega a isso Foi Eu digo Eu digo que realmente Deve ser esse Por volta de um ano E pouquinho Que conseguiram controlar Né? É não Começou Se eu não Se eu não tô enganado Ela começou realmente Que deu aquela disparada Em março Do ano passado Então quer dizer Então quer dizer E você vê De março pra cá Um ano E quatro meses Você vê E aqui já foi controlado Praticamente Aqui não tem muito Aqui Você ainda tem casos Mas é muito pouco O legal é que O pessoal leva a sério 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 mesmo Mas aqui é o seguinte Né cara Aqui você tem que levar a sério Se você não levar a sério Aqui você Funciona né A lei funciona Aqui tudo funciona Né? Aqui não tem Aqui não tem Como que se diz O famoso Jeitinho brasileiro É verdade Aqui a lei funciona Aqui funciona tudo Sabe? Aqui é um lugar Que você pode viver Tranquilamente Você vive bem Você tem Segurança Qualidade de vida Você tem O país te oferece tudo Tudo Aqui o teu poder De compra Aqui é muito grande Aqui você faz Como se dizia aqui Aqui você vive Né? Aí no Brasil A gente sobrevive Aqui não Aqui você vive É verdade Aqui você Vive bem Você O povo é educado Tem muita gente Mã educada também Viu? Não vamos se dizer não Que é tudo 100% Não Aqui tem muito Acontece né? Aqui tem muito maluco Também E aqui os malucos Aqui os malucos Também quando fazem Besteira Fazem besteira Em grande escala Entendeu? Não é brincadeira não Eu vejo Principalmente esses imigrantes Que entram aí De outros países E se explode É uns malucos Aqui tem uns Aqui acontece muito Velho Dos caras invadir lugares Com armas metralhadoras Pra sair dando tiro Matando gente Pra caramba Por isso que eu falo Que aqui também tem maluco Tem doido pra tudo Né? É verdade E a questão de emprego Inácio É fácil? Cara Aqui é um Aqui você não fica desempregado Não fica E o salário? Em relação ao salário Faz uma comparação assim Em média assim Quanto tempo eu tenho que trabalhar aqui Pra ter o que você tem aí Uma semana Um exemplo Vamos se dizer assim Que Ou vou te dar um exemplo Porque nós trabalhamos juntos Né? Então Tu sabe O cargo Que eu tinha Aí no moinho Né? Eu tinha um salário bom Né? Em relação A Brasil Era um salário bom Tá Só que eu demorava Trinta dias Pra ganhar esse salário Né? Aqui eu demoro Cinco dias É Às vezes até brincadeira Né cara O poder de De adquirida Assim que você tem É Porque Você Possa ser que você trabalhe Mas você tem a recompensa Aqui não A gente trabalha bastante Mas só tem aquilo mesmo Não tem como recorrer É que aqui é tudo diferente Entendeu? Cara Pra você ter uma ideia Aqui o sistema de trabalho Aqui uma Eu também não sou o dono da razão Porque eu também não sei muita coisa Mas aqui Pelo que eu saiba Aqui não tem O vínculo empregatista Que nem existe no Brasil A carteira de trabalho Aqui você tem contrato Você trabalha Você ganha Se você não trabalhar Você não ganha É básico Aqui não existe Salário mensal Trabalhamos e ganhamos Por dia Nós trabalhamos Por hora trabalhada A gente trabalha Por hora trabalhada Então quer dizer Se eu trabalhar Dez horas Eu ganho dez horas Se eu trabalhar cinco horas Eu ganho sobre cinco horas Você junta Não existe Não existe Tipo assim Uma lei Que tenha Um horário mínimo Pra trabalhar Tipo o máximo Na verdade Não existe Não Você tem uma base Tipo um salário mínimo Uma base Que você não pode receber Menos do que aquilo Ah, entendi Por hora Isso já é legal Que aí você já fica Já tem uma base Mais ou menos De quanto você vai ganhar Sim, mas um exemplo É que aqui nunca Se tem base Do que se ganha Né, por quê? Porque é que nem Eu estou te explicando Você trabalha por hora Dependendo do que você faz Tem dias que você trabalha bem Tem semanas que você trabalha bem Mas tem semanas Que você não trabalha Vamos se dizer assim Você Eu sei Vamos se dizer assim Na base De inverno Se você Está trabalhando Num lugar Que você tem que trabalhar Externo Você não trabalha Então você não ganha Aí a gente Aí tem que meio que Se reinventar, né? Não Aqui é o seguinte Você trabalha Guarda dinheiro Pra no inverno Se você precisar Você ter Ponto É básico Agora é que nem Eu estou te falando Aqui você não tem Assim Vínculo nenhum Você tem Você trabalha E recebe Por hora Você junta Durante a semana E Passa E recebe Você trabalhou 50 horas Na semana Você vai receber 50 horas Entendeu? É legal E o poder O poder aquisitivo Do dinheiro Inácio No caso Que a gente Conversou Pra você Comprar uma televisão De 75 polegadas No caso Que a gente Fez aquele Exemplo lá Demora Mais ou menos Quanto? Quantos dias Pra você conseguir? Três dias Aqui Assim Na minha condição Que eu tenho Hoje Eu te falo Na minha condição Pra mim Tem uma TV Daquela No mínimo No mínimo A gente tem Que trabalhar Em um ano Que a gente Vai ter que parcelar No mínimo Um ano Pagando E mesmo assim Às vezes Não tem condições Então Aí realmente O dinheiro É valorizado Né Inácio? A questão Não é nem o dinheiro Ser valorizado É que aqui O poder de compra É grande Entendeu? Aqui não tem É Aqui É tudo diferente Aqui é tudo diferente Que nem voltando A falar sobre trabalho Aqui Olha a diferença Aqui você não tem Décimo terceiro Aqui você não tem Fundo de garantia Aqui você não tem Férias remuneradas Aqui não existe Nada disso Aqui Tudo quem faz É você Você trabalha E coloca na sua cabeça Eu quero tirar Dez dias de férias Em Em dezembro Em dezembro Eu vou sair de férias E vou passar Dez dias na Califórnia Acabou Você guarda o seu dinheiro Avisa o seu patrão Quando chegar Na data Que você quer parar Você para E vai viajar Acabou É É legal isso aí Porque assim Mesmo que você não Fica preso Na Inácio E outra É que não estou te falando Você Desde que você Comunique Com dois dias De antecedência Olha Eu não vou trabalhar Terça-feira Ok Acabou Não tem Não tem essa questão De Ah Não vai trabalhar Já era Não Não Tem essa não Você não vai trabalhar Trabalhou Só não recebe Só não recebe Entendeu Isso é legal Em relação ao que você comentou Do Do De compras aqui Então Tudo é Fácil Para você comprar E aqui A gente faz um cálculo Assim A gente faz um cálculo Por dia De quanto Quanto que sai isso Para mim Se eu trabalhar Para mim comprar Quantos dias Eu consigo comprar Você entendeu É que nem Você quer comprar Alguma coisa É muito barato Não tem É É muito Realmente Realmente Não tem comparação Porque É muito Não tem muito imposto Que nem tem aqui Você vai comprar Qualquer coisa aqui É muito imposto Que você paga Aqui nós temos Um imposto Só Só tem um imposto E um imposto Ele é Relativo Ao Estado Cada Estado Tem Aqui tudo Funciona assim Cada Estado Tem uma lei Diferente da outra Eu sei Aqui No Estado De Massachusetts Tem uma lei Estado De Nova York É outra Tem coisas Que são iguais Tem coisas Que são diferentes Os impostos São diferentes O imposto Aqui na minha Na minha região Aqui em Massachusetts Se eu não me engano É 6.25 Qual é a cidade O nome da cidade Mesmo Inácio Que você está morando Agora Só para o pessoal Saber A cidade que eu moro Se chama Hayans Hayans Mas ela é mais Conhecida assim Que o pessoal Conhece muito Por Cape Cod Cape Cod Cape Cod 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 É o estado Que é Massachusetts Isso O estado É Massachusetts A capital É Boston Que é do lado Praticamente Aqui a gente Eu moro Cape Cod É isso mesmo Filho É assim mesmo A Bruna Está ligeira E dentro Do Cape São várias Cidades Entendeu Eu moro No centro Do Cape Cod Eu moro Em Hayans Mas tem várias Outras cidades Falmouth Denys Yarmouth Theron Brewster Orleans Struro Wellfleet Então são várias Cidades que tem aqui Eu vi que é É tipo como se fosse Ilhas né Inácio Como você falou Daquela outra vez Então Cape Cod Ela não é considerada Uma ilha né Mas ao mesmo tempo Ela é cercada Por água né Então quer dizer Mas esse canal Ele foi construído Tanto que você Vem Você vem de Boston Para cá Você atravessa Uma ponte Para chegar No Cape Mas realmente Tem mais duas Ilhas aqui do lado Que é Nantácte E Martas Vínias Você falou Que aí Onde você mora É mais ou menos Onde o pessoal Passa as férias né Sim Aqui é muito Tem muita gente Que vem para cá Só para passar férias É meio que turístico né Turístico assim Vamos se dizer Turístico Para eles Para eles Para Tem pessoal Que vem Assim Eu não vejo Ninguém do Brasil Que realmente Sai daí Para vir para cá Para curtir férias Entendeu Ah eu vou Para o Para quem pode Conhecer E passar férias Mas para o Americano É um lugar Que eles Vêm para Passar férias É um lugar Mais tranquilo né Entre aspas Né É tranquilo Até que Chega o verão né Eu sei Quando chega o verão Isso aqui Fica assim ó E a questão Assim de educação Nas escolas Eu vi um vídeo Que você me mostrou lá Que tipo assim O respeito Que o pessoal tem Tipo Quando o O ônibus escolar Vai passando Ninguém passa Perto O ônibus escolar Aquele É o seguinte Se você tiver Na pista ao contrário Se você tiver Atrás dele O ônibus escolar Quando ele vai parar Para pegar as crianças Ele um pouco antes Ele acende uma luz É um pisca-pisca né Ele já fica Com o alerta ligado Ele já acendeu Aquele alerta Ele já está te alertando Que ele vai parar Então você Pare Tanto quem está Vindo de frente Ou quem está atrás Quando ele para Ele tem uma placa Grudada ao ônibus Que é um stop Ele abre esse stop Acabou Ninguém passa Ninguém pode passar Você tem que parar Por quê? Porque as crianças Elas descem do ônibus Elas não olham Ninguém do lado Ninguém do outro Elas atravessam A pista Aonde for Tranquilamente Porque todo mundo Respeita Entendeu? Se acontecer de Alguém passar Inácio O que que acontece? Se o motorista Do ônibus Pegar a tua placa Você está lascado E funciona Não é que nem aqui Funciona Funciona Aqui a gente está Acostumado Acostumado não Isso aí já é Cultura Daqui Se você estiver Numa pista Você escutou Barulho de ambulância Polícia Bombeiro O que for Sai da frente Joga seu carro Com o acostamento E pare Deixa eles passarem Isso ninguém também Desobedece Isso aí é norma É lei Você joga Abre e deixa passar É questão de respeito Mesmo É cultura do pessoal Respeitar Igualzinho aí no Brasil Né? Aí que se for possível O cara atropela Até o cara Que está passando Na faixa No final vermelho Caramba É Está lá o semáforo Vermelho O cara está passando Na faixa O cara está passando De moto Aqui você colocou O pé na rua O povo para É É totalmente É uma cultura Totalmente diferente Né cara É É bem diferente Educação O povo educado Assim como você falou Tem exceções Né? Mas Que a gente sabe Que realmente O povo A maioria respeita Sim Com certeza É É legal conhecer O pessoal Entrou algumas pessoas Aí chegou Eu vi que chegou Mais ou menos Oito pessoas Aí Pessoal que não está Não pode acompanhar Legal aí Desde o início Vou estar postando Vou estar deixando Disponível No No Instagram No meu canal Do YouTube Quem quiser acompanhar A conversa E Eu ia pedir Só pra você O Inácio Mostrar Mais ou menos A sua casa O pessoal Ver Que A realidade Mesmo Como é Que é Peraí Deixa eu ver Aqui como que eu faço Pra mudar A câmera Deixa eu ver Se dá pra inverter Ela Dá Peraí Beleza Ah Deu Cara É uma realidade Totalmente Diferente Cara Olha Aqui é O meu quarto É bem diferente Diferente Daí do Brasil Totalmente Parece Igual as casas Lá Dos filmes Eu sempre falo Olha A cozinha Olha o tamanho Da cozinha E a sala Que da hora Meu irmão Mostrar tudo A maioria Das casas Todos os banheiros São com banheira Né Sistema de laudo Dentro de casa Deixa eu ver Se consigo te mostrar Aqui como que é O O quintal Aqui Olha Olha que da hora Cara Olha Que assim Não tem Muro Não tem Nada A nave Quanto custa Um carro Desse Nasce Aqui no Brasil Não tenho Base de preço Não Cara Porque Esse carro Não tem No Brasil Não tem Nem tem Na verdade É verdade Nunca vi Esse carro Não tem No No Brasil Mas eu andei Pesquisando Ah Peraí Deixa eu mostrar Aqui atrás Aqui é onde a gente Faz nosso churrasquinho É um espaço Grumê Que tal Todo lugar Tem muito verde Tem Caraca Que bonito Cara É É Eu fico impressionado Mano É bem legal Da hora mesmo É o que que você tinha Perguntado Do carro Isso Então Aqui Cara Eu tinha visto Aí no Brasil Um carro Desse Igual o meu Importado Daqui Pra Ano 2011 Aí 150 mil Reais O meu É 2017 Imagina 2011 Pra 2017 Eu acredito Que aí no Brasil Ele daria Na base Uns Uns 250 280 mil Reais É mais ou menos Isso mesmo É um Cadillac É um Cadillac Isso aí Só quem tem Talvez É Esses Caras Esses Empresários Aí Aqui E às vezes Nem tem É É muito caro Pra Pra fazer Esse trâmite De trazer É porque Aí o imposto É muito É muito alto Você tem que pagar Um imposto Violento Pra você Levar o carro Pra levar um carro Desse Entendeu É verdade O Enio Tá aí Acompanhando a live Também O Enio E aí Enio Grande Enio Aí Nosso parceiro Aí Entrou bastante Gente aqui É que o pessoal Pessoal sai Também Mas pô Eu te agradeço Aí cara Por ter aceitado Fazer aí Essa conversa Essa tarde Diferente Pra mostrar Um pouco Da cultura Do americano E Fico grato Mesmo Espero que A gente Tenha mais oportunidade De conversar mais Você me manda mais Conteúdo aí Pra gente ir postando O pessoal gosta Gostando bastante Deu bastante visualização Lá no meu canal Foi um dos conteúdos Que mais É ter visualização Desde quando eu postava Até os meus Os seus foram Que deram mais O pessoal gosta bastante Não Aqui tem Quando eu tiver oportunidade Eu faço mais Mais vídeos aqui Te mando E fico grato mesmo Inácio Não vou tomar mais Teu tempo aí O pessoal já Acho que já viu bastante Quem não viu Vai ter oportunidade De ver a nossa conversa aí E Eu te agradeço Cara Imensamente aí Beleza? Fico grato Valeu Obrigado Inácio Falou Obrigado Inácio Obrigado Inácio